gravar também, porque aí as dúvidas ficam lá. Felipe, você parece que tinha dúvidas na correção. Você falou pra mim que queria finalizar e tirar dúvida, não foi isso? Não era dúvida. Não, não era isso. Eu queria falar pra ver se também a gente postava certo aqui. Falar uma, melhor. Acho que melhor falando. Tá, ok. Então, olha só. A primeira. Tinha, minha internet tinha caído, por isso que eu saí, tá bom? Tá bom, mamãe. Aqui na freguesia, eu moro na freguesia. Tem alunos e professores assim, reclamando. Aqui tá horrível. Sexta-feira a gente ficou sem internet o dia inteiro, porque roubaram os cabos. Vamos lá. Ordele as partes do olho listadas a seguir conforme o sentido da passagem da luz. Então, primeiro, é a córnea. Segundo, o morafoso. O terceiro, pupila. Quarto, lente. Quinta. Quinto, corpo vítreo. Sexto, retina. Eu vou ver se eu acho aqui uma imagem pra ficar mais fácil pra gente visualizar. Eu compartilho a imagem com vocês. Deixa eu ver. Ó, tem aqui uma. Vou compartilhar com vocês. Agora eu tô me sentindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. pra compartilhar esta aqui. Achei. Não, acho que tem comigo. Acho que eu tenho que salvar a minha imagem pra poder compartilhar. Eu queria aqui. Ó, tia, dá pra ver você apresentando. Mas não aparece a imagem do olho que eu queria. É, isso tá apresentando, mas não mostra nada. O que é a Ana Janta? Ele só faz quando tá no paluncão. Ou eu não sei se ele é meu bem. Olha só. Então, tá? Eu vou repetir pra vocês. Uma córnea, dois o morafoso, três, pupila, quatro, lente, cinco, o comitinho, seis, retina. Se alguém tiver alguma dúvida, fala, tá? A número dois que me pede pra compararmos os olhos às câmaras fotográficas. O que corresponde ao diafragma e o que corresponde ao objetivo e o que corresponde ao filme ou ao cantor. O diafragma é a íris, tá? E aí, ela vai fechar e abrir, né? Aquela região da pupila. A objetiva, a diafragma é controlar a luz. Oi. Eu coloquei diafragma e pupila. O objetivo é lente, filme e retina. É, não deixa de ser a pupila, mas a íris é quem fecha e abre a pupila, tá? Então, coloca a pupila ou íris, pode colocar assim. Bota a pupila entre parênteses e íris. Tá. Tá bom? Na objetiva, o cristalino e o filme ou o sensor é a retina, que é onde se forma a imagem, tá? Ou se o objetivo é a lente, não é? É a lente. Lente cristalino, isso. Tá? O objetivo é a lente ou cristalino. É a mesma coisa, eu só mudo o nome, tá? Então, a terceira. A terceira tem duas imagens. Um olho bem, com a pupila, né? Bem aberta e o outro com a pupila, bem fechada, tá? Então, o instante um que a pupila tá aberta é porque tem pouca luz. Então, ela se abre pra melhorar a captação da imagem e da luz. Na imagem dois, ela fechou, é porque tem muita luz. Então, ela fecha, tá? E diminui a entrada de luz, tá bom? porque o excesso de luz lá atrás da retina, esse excesso de luz pode causar uma lesão no nervo ótico, tá? Viva. Porque assim, nós temos pupila maior de noite para maior passagem de luz. Já de dia tem mais luminosidade. Isso, aí ela vai ficar mais fechadinha, tá? Isso aí. A número quatro, é, os problemas em cada uma das descrições a seguir. Letra A, lente com pouca transparência, é a catarata, letra A, catarata. É, letra B, aumento da pressão do olho intraocular, é o glaucoma. Elas que eu gasto, tá botando todo mundo, deixa pra lá. Letra C, dificuldades de distinguir cores, daltomismo. D, enxergar objetos distantes, miopia, e é, hipermetropia. Vou repetir. Letra A, catarata, letra B, glaucoma, letra C, daltonismo, letra D, miopia, letra E, hipermetropia. Alguma dúvida, amores? sem dúvida, tia. Não, tia. Ó, a número 5, né, a gente tem a figura. Nesse lado de cá, a imagem, ela está se formando antes, né, da retina. E aí, a pessoa tem dificuldade de enxergar pra longe. Então, a condição A é miopia, tá, miopia. E corrige com uma lente divergente. A B, a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, porque a imagem da, 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 que ela está vendo se forma atrás da retina. Então, é hipermetropia. A lente é convergente, tá, repetindo. A, o problema é a miopia e correção lente divergente. Condição B, é uma hipermetropia e é uma lente convergente. Se for, alguma dúvida nessa pra vocês, Amor? Não. Tá. Não. A número 8, ele pede primeiro pra o nome e depois dá o nome na numeração. Então, olha só. A letra A, retina. Letra B, nervo óptico. Letra C, íris. Letra D, lente cristalina. Repetindo, retina, nervo óptico, íris e a lente cristalina. Esse é certo. Então, agora eu vou falar pra vocês a numeração. Um, é a córnea. Dois, humor aquoso. Três, pupila. Quatro, íris. Cinco, lente ou cristalina. Seis, corpo vítreo. Sete, retina. Oito, nervo óptico. Tá? Assim, a miopia, a hipermetropia e o ceratopone, dependendo do grau. E a outra doença, qual é? O astigmatismo. Você tem como, a catarata, tem como fazer, cirurgir, corrigir. eu, por exemplo, o meu problema é presbiopia, é vista cansada, né? É o músculo que prende o meu globo ocular e ele faz isso, isso. Quando o músculo faz esse movimento e assim, a lente, né, ou cristalina, ou ponta, né, a lente tá aqui, ó, o músculo faz isso, essa lente vai fazer isso, ó, e vai focar. como a idade vai ficando tudo flácido, até o músculo do olho fica flácido, ele já não consegue mais fazer esse movimento. E aí, a gente não tem a lente fazendo o foco da imagem e a gente tem dificuldade pra enxergar de perto, que chama presbiopia ou vista cansada. Aí, o que que acontece? A gente não enxerga e tem que botar o óculos, só que essas doenças todas que eu falei, existe a cirurgia, a presbiopia não tem, não tem jeito. O meu óculos que tá comigo, ele vai ter que me acompanhar pra sempre. E o pior, não tem lente de contato pra isso, né, as outras doenças existem lentes de contato que elas atuam, né, fazendo o papel do óculos sobre o globo, né, e aí você consegue usar lentes pra não ter que usar óculos, ou você pode fazer a cirurgia. Você nasceu com miopia? Eu vou fazer a cirurgia, tia. Você vai ter o que? Você tem o que? Eu acho que eu tenho miopia, não sei. Miopia? É, só tem que esperar a idade certa, né? A miopia, ela é, eu já ouvi que ela é hereditária, né, e tem, mas você pode fazer a cirurgia pela idade, é só esperar, acho que você pode fazer de 18 anos, alguma coisa assim, tem uma idade certa pra fazer a cirurgia, vocês podem fazer. O meu problema não tem cirurgia, não adianta, eu vou ter que mudar o óculos, comprar um monte de óculos coloridos pra combinar com a roupa, mas não tem jeito. Vamos lá, fica da nossa hora, daqui a pouquinho a hora do recreio. vamos ver aqui. Os raios ultravioleta do sol podem causar danos, né? Ah, a pergunta, vamos lá, fica da hora? Com base nessa informação, por que usar os escudos também não é seu, que eu perco? De má qualidade, eles estão mais prejudiciais do que não usar óculos. Gente, olha só, fui pro sol, aí o que acontece? Minha íris faz isso, fecha, a entrada de luz solar pra proteger minha retina, proteger lá dentro do meu olho. Ok. Só que eu boto um óculos que não tem filtro, um óculos que eu contei no cabelo, um óculos vagabundo, que não tem proteção, só é bonitinho. Aí eu boto o óculos. Quando fica escuro, o que que acontece? A minha, o filho e a minha íris abrem, entra muita luz. e aí, como não tem o filtro, porque o óculos não é um óculos bom, eu vou atingir meu cristalino, que é a minha lente, a minha retina, e eu posso desenvolver uma catarata. Então, se eu não tiver um óculos escuro bom, é melhor não usar, tá? E o óculos bonitinho pode piorar a nossa visão. Então, a resposta, né, por que pode ser mais prejudicial do que não usar nenhuma? Por que ele permite que a pupila se abra, porque fica mais escuro, e entra mais luz sem filtro, tá bom? Alguém com dúvida nessa? Ok? A nossa opinião do estudante, alguns óculos além de proteger atuam também na condução do som. Ele está certo? Sim ou não? Sim. Por que? No nosso ouvido médio, na nossa orelha média, tem três ossinhos pequenininhos, martelo, bigorna e estribo. Então, os ossos, além de proteção do corpo, locomoção, eles também ajudam na audição, tá? A décima, a décima é olfato, a palavra, né, como o cachorro acha as drogas. A décima primeira, ordene os termos a seguir de acordo com o sentido da passagem do som, desde o nosso pavilhão auditivo, a nossa orelha externa, até lá dentro. Lembrando pra vocês que existe um canal aqui, ó, Tuba, Tia, Tuba, 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 Pessoal, minha móvel, eu não sei se está certa. Pode? Eu coloquei assim, sim, pois tem ossos que passam nervos auditivos por dentro deles. Eu acredito que deve ser errado. Tem ossos que passam? Passam nervos auditivos por dentro, eu acho que está errado. Não, não, não. Por que que o ossos participa, além de locomoção, na condução e percepção do som? O estudante está certo? Sim. Aí por quê? Porque dentro do meu ouvido médio, nós temos três alfinhos, o martelo, a bigorna e o estrivo, que fazem a condução do som para a orelha interna, tá? Chegou? Tia, então eu posso colocar tipo assim, nervos auditivos, aspas, nervos auditivos por dentro. Não tem nervo, não tem nervo na resposta, ele quer saber ossos, por que que o estudante diz que os ossos também fazem parte, além do sistema locomotor, também na condução do som. Ele quer saber isso, não tem nervo, ele quer saber do osso. Aí a resposta é sim, porque ele os ossos vibram para conduzir o som dentro da orelha interna, da orelha média, tá? Aqui, ó, existe um canal chamado subauditiva que se comunica, pra quê? Pra que o excesso de ar daqui possa sair pra não exercer pressão sobre o tímpano e proteger o tímpano, tá? Vamos lá, rapidinho, se faltam dois minutinhos. Número 11. Então, a ordem do som. pavilhão da orelha, né? Ou pavilhão externo, meato acústico externo, membrana timpânica ou tímpano, martelo, sigorna, estribo e cóclea, tá? É a ordem do som. Desde aqui de fora até lá dentro, tá bom? A doze, a incorreta, letra A. Só a letra A. A treze, um estudante afirmou que o termo ouvido não é totalmente correto, porque não expressa tudo o que esse órgão faz. Realmente, né? O ouvido, ele não está totalmente errado, porque o ouvido, ele não está ligado somente à audição. Ele também serve para o equilíbrio, tá bom? Então, a resposta, sim, pois o ouvido, além da audição, participa do equilíbrio, equilíbrio, tá bom? E a quatorze, qual a relação entre os sintomas, né? O rapaz, a pessoa estava lá tonta, e a inflamação de uma parte da orelha, né? Qual foi o diagnóstico? Labirintite, tá? A região do labirinto estava inflamada, labirintite. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre a profissão, sobre a matéria? Não. Eu vou dar uma olhada na audição, porque essa é a verdade é o gosto. Tem humanos, drogas acertam a todo mundo, a todo mundo, tá? Porque elas ativam no sistema nervoso. Então, elas vão interferir, seja animal, seja seres humanos, tá? Independente do animal. Se você colocar drogas dentro, por exemplo, de um aquário, você vai causar alguma lesão dependendo da droga, no peixinho, tá? Você pode até matar o peixinho, por intoxicação, tá? Então, as drogas, elas afetam qualquer coisa. Tanto que a gente usa, não deixa de ser droga, não se estica, para matar insetos, matam eles intoxicados, né? Porque impede a respiração. Então, as drogas, elas fazem são prejudiciais a qualquer serviço, tá bom? Hum, olha só. Ali, eles só estão sentindo o cheiro. Eles não estão ingerindo. Então, não chega no sangue. Se não chega no sangue, não chega nos órgãos, tá? É mito que eles dão droga para o bicho. Eu também te achava isso, que eles cheiravam as drogas. Não, não. Eles não dão droga para o animal, como diziam, para destrar o animal, nada disso. São animais que eles sentem, você vê, tem animais que sentem pelo cheiro quando o dono vai ter uma crise de diabetes, porque o açúcar muda no sangue a taxa do açúcar e muda o cheiro da pele. Os cachorros, eles têm um olfato 5 mil vezes mais sensível que o nosso. Então, eles conseguem sentir qualquer cheiro diferente, tá? Eles têm um olfato muito, muito aguçado. Então, até cheiro de doenças, né, substâncias no sangue, eles conseguem sentir, tá? Mas eles não ingerem. Como não vai para o sangue, não chega a nenhum óvão, tá bom? Anjos, 9 e meia, vamos lá para vocês lancharem, tá? Eu vou encerrar agora a nossa gravação. Tia, eu vou dar uma olhada no meu vídeo, que eu perdi algumas, que eu meti um problema.